Gente, é impossível não ter como aliado na arte de amar as nossas forças de caráter, as nossas 24 forças. Então, se você ainda não mapeou as suas 24 forças, é possível você mapear. Eu vou deixar o link aqui pra você procurar lá no nosso site esse teste pra você fazer. E se você mapeou, é possível que você tenha mudado os scores dessas forças, dessas 24 forças de caráter aí, que você pode aprender a usar de forma diferente. Ainda que seja algo que pareça simples, requer de nós comprometimento, conhecimento e perseverança, que são forças de caráter, de abertura de pensamento, que nos tiram muitas vezes do nosso egoísmo, da nossa incapacidade, do nosso próprio narcisismo. Porque é muito mais fácil enxergar o que o outro tem que mudar, do que a gente mesmo mudar. O que acontece é que tem algumas relações que ficam insustentáveis, porque apenas um faz o movimento da mudança. Apenas um tende a abrir mão, ou tende a movimentar-se nesse encontro, onde os dois deveriam fazer movimentos pra que o amor acontecesse. Então, não se perca nesse caminho, mas aproveite todas as oportunidades pra que você se torne uma pessoa melhor. Quanto mais consciência você tem das suas forças, ou das forças que às vezes estão enfraquecidas, mais você pode desenvolver. Trazer a consciência na sua escolha, no seu dia a dia. Faz com que você use a inteligência muito mais do que a vaidade. A humildade, a paciência, a perseverança, coragem, são forças que realmente trazem pro dia a dia, de quem quer amar, de quem está amando, resultados que são diferentes, muito mais próximos do seu adulto saudável.